Música Parlamentares demonstraram preocupação com a inflação dos preços dos alimentos da cesta básica e dos combustíveis durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa. O deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, lembrou que o custo dos combustíveis sofreu aumento de quase 40% neste ano, enquanto que o do gás de cozinha subiu 24%. O parlamentar ainda destacou que a inflação desses produtos tem efeito cascata em toda a economia e atinge principalmente a população mais pobre. O aumento dos combustíveis, ele colabora também para que todas as mercadorias fiquem mais caras, elevando dessa forma o custo de vida da nossa população, estrangulando ainda mais o orçamento familiar, que sofrem com a volta da fome, do desemprego e os cortes dos salários. Já o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, destacou a elevação dos preços da cesta básica de alimentos, que neste ano foi de mais de 30%. O parlamentar também ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais que sofrem com a alta dos preços dos insumos. Um hectare de lavoura que era feito no ano passado, com tecnologia, com toda uma tecnologia para produzir entre 180 a 200 sacas de milho, tendo um clima normal. Eram R$ 3.500. Se nós usássemos 10 sacos de adubo, 10 sacos de ureia, fizéssemos todo o tratamento contra pragas, contra ervas daninhas, mais ou menos era esse o custo R$ 3.500, R$ 3.700. Agora é mais de R$ 7 mil. Sobre a elevação dos preços dos combustíveis, o deputado Ivan Nats, do PL, disse que grande parte do valor é composto por impostos. Nesse sentido, o parlamentar sugeriu ao governo do estado a criação de um grupo de trabalho para discutir uma possível redução na alíquota de ICMS cobrado nos combustíveis. Nas primeiras sessões de fevereiro desse ano, já foi feita uma indicação nesse sentido. A casa já se mostrou bastante preocupada com a elevação do preço dos combustíveis e como o imposto representa uma grande parcela do preço pago na bomba, acho que os estados têm que fazer a sua parte. Obrigado. 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 Obrigado.